Olá pessoal, aqui é o Rick Cortez, estou aqui para apresentar para vocês as nossas interfaces de áudio para smartphone, para celular, são os nossos lançamentos, tá? Então, essa interface, ela serve para você plugar, no caso no celular, com o plug P3. Serve tanto para fazer gravação, no caso você vem com o sinal da mesa, direto, você vem com o sinal da mesa direto para o P10 aqui, e aí entra na entrada de fone de ouvido, de microfone do celular. Então, você tanto pode gravar no celular, em algum programa que você baixar, quanto pode fazer a transmissão, né? No caso aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá? Esse aqui é o nosso modelo IS1, que é o modelo que não tem controle, tá? É apenas a interface, já serve para todo tipo de celular com entrada de fone de ouvido, P3, tá? Vai servir em qualquer tipo de celular. Aí nós temos o modelo número 2, que é o IS2, que tem um botão de volume, e o número 3, que tem um botão de volume e um botão de tonalidade, né? Então, é a mesma coisa. Pegou o celular, coloca ali, vem o sinal da mesa de som ou de um preamp, né? E plugou. Tá fazendo a transmissão, faz a regulagem do botão de volume, se quiser até alterar a tonalidade, alguma coisa no microfone, alguma coisa, você pode fazer. Tem aqui também uma saída de fone de ouvido, tá? Então, você pode colocar o fone de ouvido, ó, para dar um retorno, ou pode pegar essa saídinha aqui e jogar na caixa de som, no ampli, para você ter aí um tipo de retorno também, tá? Esse aqui é o modelo IS3. Então, são quatro modelos, IS1, IS2, IS3, IS4. No caso aqui, estamos aqui com o IS4. O IS4 é o seguinte, ó, ele tem dois canais, tá? Canal 1, canal 2. Você vai colocar aí o, pode plugar o sinal da mesa aqui, se quiser, já vem tudo por esse canal, tá? Aí regula tudo na mesa. Ou, se quiser, você pode ligar o captador do seu violão, da sua guitarra, nesse canal, e nesse outro canal, com plug P10, você vem com o microfone, por exemplo. Tá lá no pedestal, coloca no pedestal, você vai fazer um show, coloca o microfone e dá a entrada no outro canal. Ou outro instrumento, ou um outro sinal de um pré-amp, com alguma coisa, tá? E aí você regula separadamente o botão de volume desse canal, botão de volume do segundo canal, tá? Aqui é saída para ampli, caixa de som, e aqui, no caso, fone de ouvido. Tá certo? É bem interessante esse modelo, tá? Pode ver aqui que ele tá com esse plug aqui, para você plugar no celular. E pode plugar também, no caso, no computador, né? Fazer gravação. Serve para as duas coisas, tanto para o celular, quanto para o computador. E temos aqui, são todos modelos exclusivos, tá? Modelo, a caixinha bem pequena, bem compacta, a gente deixou mais compacto que a gente pôde. É um modelo que tem um bom acabamento, é invernizado, e as entradas são P10 e saída P10. Tá? Vamos. Esse modelo é um modelo super inovador. Isso aqui é um captador, tá? É um captador de cap 1, né? Seria como esse captador aqui, o de cap 1, tá? Só que ele tá na caixinha grande. Você fixa ele no instrumento com a massinha adesiva ou com a fita dupla face. Você recebe as duas versões, tá? Quando você quer usar ele como captador, você coloca e pluga aqui, P10, tá? Vamos colocar o P10. Coloca no seu violão, no seu cavaquinho, no seu ukulele, bambulim, banjo, nas costas do banjo. Pode pôr no cadion também, que é a percussão. Pluga aqui, ó. Encostou no instrumento, pronto. Tá captando. Captação super potente, que dá um som natural, não deixa o som metalizado. É um captador blindado, tá? Isso quer dizer o que a blindagem? Que não dá ruído, porque ele tem um aterramento anti-ruído. Tá certo? Nós temos um trabalho sério, a Gold Pro tem um trabalho sério de qualidade, já desenvolvido, que a gente já vem desenvolvendo já há um bom tempo. Então, a nossa preocupação é com qualidade. Qualidade e garantia. Nós damos uma excelente garantia e assistência aqui em São Paulo. Ficamos aí na nossa sede, que é uma sede própria, fica na Zona Norte, tá? Na Zona Norte de São Paulo. Próximo aqui ao bairro do Jaçanã. Então, tá aí. G-CAP 1 UP Ultra. Esse é o modelo J-IS-1. É um modelo que é captador e live ao mesmo tempo. Interface. Captador e interface. Captador tá assim, ó. Tem dois desenhos aqui. Captador você deixa apertado aqui o botãozinho, ó. E se quiser usar como smartphone, como interface, você faz isso. Soltou, tá? E pode usar também, quando você usar como captador, você também pode transmitir. Você já pode transmitir também, plugando. Aqui, ó. Você pluga aqui e a outra entrada vai para o celular. Vai e pluga outra entrada no celular. Então, quer dizer, é um captador e interface ao mesmo tempo. É uma inovação. Primeira vez, acredito aí mundialmente falando, um captador que se transforma numa interface. Entrada P10. É mais uma criação aí de Rick Cortez. Os nossos endorchers vão estar recebendo essas inovações e a gente vai estar disponibilizando os vídeos aí para vocês. Tá certo? Transcrição ebertos E aí Obrigado.